Parabénsinho, segue ou não que eu também tô perdido Parabénsinho, hoje eu tô igual a manga com ovo, dois talvez eu vá Tira eu de perto de mim, que eu tô com medo de mim mesmo E eu tô igual a manga com ovo, doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão, dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas, mas tô caçando as filhas de homem bravo Hoje eu tô doidinho pra encontrar, uma briga de foice no escuro Cinco homens brigando no breu, só pra ver qual de nós é o mais bruto Tô virado no Zé Pelo, melhor não mexer comigo Segue ou não que eu também tô perdido Tô virado no Zé Pelo, pego o beco e vaza some Depois da meia-noite hoje eu viro lobisome Tô virado no Zé Pelo, melhor não mexer comigo Olhou de cara feia, hoje eu brigo Tô virado no Zé Pelo, pego o beco e vaza some Depois da meia-noite hoje eu viro lobisome Se segue ou não que eu também tô perdido Bruno Rendes, Playbacks Luciano Soares, youtuber Como é que ele tá, hein? Hoje é tarde das meia-noite, vou virar o lobisome Tira eu de perto de mim Que eu tô com medo de mim mesmo E eu tô igual manga com ovo Doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas Mas tô caçando as filhas de homem bravo Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma briga de força e no escuro Cinco homens brigando no breu Só pra ver qual de nós é o mais burro Luciano Soares, youtuber Ao vivo Tô virado no Zé Pelo, melhor não mexer comigo Segue eu não que eu também tô perdido Tô virado no Zé Pelo, pego o beco e vaza some Depois da meia-noite, hoje eu viro lobisome Tô virado no Zé Pelo, melhor não mexer comigo Olhou de cara feia, hoje eu brigo Tô virado no Zé Pelo, pego o beco e vaza some Depois da meia-noite, hoje eu viro lobisome Tô virado no Zé Pelo, melhor não mexer comigo Olhou de cara feia, hoje eu brigo Tô virado no Zé Pelo, pego o beco e vaza some Depois da meia-noite, hoje eu viro lobisome Tira de perto de mim que eu tô com medo de mim mesmo Jonas Campos Segue o nome que eu tô meio tão perdido, hein Tô igual o alho com ovo Doido pra fazer o mal Pega a flor